Música Superior Tribunal de Justiça afasta a relação entre os crimes de desacato e resistência à prisão em abordagem policial ocorrida no Rio Grande do Sul. Por unanimidade de votos, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça não aceitou o habeas corpus da Defensoria Pública Gaúcha que pedia que o crime de desacato fosse absorvido pelo de resistência em abordagem policial. No caso analisado pelos ministros, a defesa sustentou que as infrações penais de desacato e resistência não poderiam ser tratadas de forma autônoma, uma vez que os delitos foram cometidos no mesmo contexto. De acordo com a denúncia, um homem teria desobedecido a determinação policial para que parasse o veículo que dirigia. Após ser abordado, ele se negou a sair do carro e teria oferecido dinheiro para que os policiais o liberassem. Nesse momento, ele foi preso sob acusação de corrupção. O homem reagiu de forma violenta à prisão, teve que ser contido pelos policiais e desacatou verbalmente os agentes. Quando os autos chegaram ao STJ, o relator do habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, reconheceu que se admite que um crime seja absorvido por outro quando os dois foram cometidos em um mesmo contexto. Mas o ministro destacou que no caso analisado, existe a impossibilidade da absorção do delito de desacato pelo de resistência, pois segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que analisou as provas, as condutas foram praticadas por meio de ações distintas. O magistrado apontou ainda a impossibilidade de chegar a uma conclusão diferente da tomada pela segunda instância, uma vez que para isso seria necessário reanalisar as provas, o que não é possível em habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto